Olá pessoal, como é que vocês estão? Já estamos aqui na feira de Arapiraca-Alagoas pra fazer mais uma pesquisa de preço do gado pra vocês pra gente ver como é que tá os preços aqui na Arapiraca nunca mal tinha vindo aqui pra feira mas hoje com fé em Deus deu certo quem não for inscrito no canal se inscreva, curta e compartilha que é a feira de Arapiraca-Alagoas chamando a volta e manda boi tamo junto quero mandar um alô pra toda a galerinha de São Paulo Rio de Janeiro, Minas Gerais estão tudo ligadinho no meu canal a galerinha de Sergipe aí aqui da BAM tamo junto pessoal de Pernambuco chamando a volta e manda boi olha bom dia meu amigo tudo bom? primeira graças a Deus graças a Deus e a boiada hoje como é que tá aí? primeira de luxo primeira de luxo e manso olha, tudo manso hoje só o filé do Godó olha cada bezerrão extra aí pra vender ligueiro é tudo pareia agora? é? é pareia é? não, mas já vai parear olha esse com aquele dá uma pareia da porra dá pareia esses dois aqui também e de cabresto isso, esse com esse né? isso com esse dá uma pareia agora olha eita pareia boa da porra olha como é um aí isso aqui eu vendo a mil e seiscentos a mil e seiscentos aí essa pedida né? e os outros maiores? esses maiores aqui eu vendo a dois contos olha, dois mil contos a pedida dos outros maiores ali hein? primeira de luxo coisa boa só tem aqui nosso amigo João Carlos quando chegar aqui é o primeiro currar mas já vem logo direto pra comprar e ainda o homem se vacilar ainda deixa na sua porta viu? o homem é diferente o homem é diferenciar mas que é um sono e essas bezerrinhas aí é sua também? é minha olha que a parida também é minha deixa eu tirar esse boi daí vai boi tá aí vai boi tá raquinha plumada viu João Carlos jeitosa olha, ube bonito olha raquinha parida do nosso amigo João Carlos olha aí é este tem um bate de leite na escuma aí um bate de leite olha aí na escuma coadão em sete litros por aí de sete a oito litros de sete para oito litros aí coado aí é diferente qual a pedida dela? cinco mil para vender olha eita promoção e manso olha essa é diferente mesmo olha só cinco mil com sete litros coado a moleza coado um bate de leite na escuma com sete litros coado por cinco mil real boa pequena e boa peito bom tão bom tão extra uma bezerra no pé é uma bezerra ou um bezerro bezerra no pé filé de luxo vai vai tem que ir lá para lá para que ela não pode se confiar também demais olha mas bezerra que boa topada aqui dele também olha e foi rapaz entrou no regime também também foi tem que entrar no regime agora pois eu já estou com três meses de regime pesado e eu vou fazer que eu estou montando um pé dos cavalos lá nesse tempo bom demais olha aí pessoal bezerra deixa eu ver aqui como é o preço que ele está negociando ali agora é boa olha pessoal o pé inteiro ali é mil e trezentos essa mil e trezentos essa garrota e dois mil e aí tudo bom ó nosso amigo dá um do senhor da vaca da onça vamos da vaca da onça uma lua para toda a galerinha da vaca da onça tamo junto já não deixa todo mundo para contato pelo enquanto aí 98206 9002 valeu muito obrigado boa renda procura nós que se for na região da gente a gente dá entrega olha um dia ganha entrega olha o nosso amigo e agora mudou de currar foi o rapaz hoje não trouxe aí você trouxe olha 2.500 olha 2.500 2.500 só o boião e esse esse é o bezerrinho 1.200 reais olha 1.200 eita promoção ganha valor a promoção está aqui olha 2.500 olha espia mesmo 2.500 e ainda se o cabra der um chorinho eita lasqueira o lugar de compa é aqui mesmo o cabra não compra o cabra um boi desse olha olha 1.200 é 1.200 reais olha essa bezerra agora está no preço bom é essa bezerra filé do bode mesmo 2.500 quem já viu do 1 aparelho do 1 aparelho para o 2.500 é 2.500 é promoção aqui mesmo valeu meu amigo te obrigado tamo junto tamo aqui ó aqui ó cheguei no currado do nosso amigo Givaldo o homem atestado é de feira grande é irmão do Luiz o Luiz não veio hoje não mas mandou o irmão para representar aqui na feira ligado aí olha 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 coisa boa a 1.900 ó a 1.900 pedindo mas tem um precinho se conversar direitinho vai para o preço vai para o preço vai isso primeira de luxo venha para a loja caia para dentro venha comprar coisa boa aqui nosso amigo Givaldo que ele tem o homem é diferente quem é de chão não paga contato ou só na feira é o 822 996 48282 é isso aí entre contato com nosso amigo Givaldo o homem é de feira grande qualquer coisa lá tem mais gado a leque tem gado na fazenda lá que se compra ó e a moleza é essa aqui com nós aqui não dá moleza não eu só trabalho com fazendeiro foito quem quiser comprar quem quiser vender procura os homens valeu Givaldo te obrigado boa venda olha cheguemos aqui no quarto dos fazendeiros nossa amiga ali topada olha só o bezerro primeiro é de luxo ainda tem uma vaca pareida e hoje ele trouxe até uma vaca pareida o homem está testado mesmo agora no carro quanto é essa vaca pareida olha 5 mil reais tira leite não 6, 7 vixi meu Deus do céu mora tanto cuscuz no mundo mora cuscuz com força e é boa a vaca nova índia só olhando já sei que é nova índia tá vendo aí preço bom com uma bezerra no pé já valendo mil reais a bezerra aí por mais ou menos e os bezerra um extra 2,800 2,800 maior preço bom tem um meio brabejado ali que já tá na corda a moleza valeu meu amigo tamo junto muito obrigado bora Paulo tudo bom meu amigo o homem até está 2,3 muito gado não foi a 2,500 trouxe gado com força hoje olha nosso amigo Paulo só o garrotão extra olha agora aí o garrotão olha olha a 2,500 a 2,500 a pedida tem um chorinho ainda chegando pra comprar a gente conversando devagarzinho na calma a gente sai um chorinho bom da peste só não pode chorar demais porque senão sai o lucro dos caras mas é um chorinho a gente os caras tiram ele já deu uma aguadinha no currar aqui o homem tá esperando valeu obrigado tem que aguadar né de quem é esse Paulo do bio do bio quem é bio ah sei quem é o que dá feira lá na coisa nosso amigo bio irmão do Paulo aí deixa eu ser cigado aí deixa eu ver se ele tá por aqui tá aqui né olha nosso amigo mesmo tá por aqui né pessoal coisa boa extra aí a bise aí primeira de lucro vem pra cá corra pra loja não deixe passar venha comprar aqui na rapiraca aqui tem preço bom em qualidade os caras vão fazer um galpão ali uma feira do fundo para a gente e aí fazendeiro tudo bom você é de onde diga se faz assim pro canal diga se inscreva aí galerinha você é de onde darapiraca vem com pagado vem vim olhar pra ficar informado no preço aí tá certo fazendeiro topado olha outras boiadinhas aqui uma garrota boa primeira de luz e um garrota é do senhor aí moral é do senhor é do viu do viu também sabe o que ele tá pedindo nesse boião 4,500 com boião extra aí porra e essa garrota sabe e aí e aí bolo encosta o caminhão encosta o caminhão e bota pra gerar ó ó a feira da rapiraguinha aí ó hoje tá mais animado veio mais gado avista o que tava tava fraco amarela ele tá tirando leite humm que é isso vamos vender gado beleza e aí a 200 real pessoal aí ó vem a comprar os de hoje pera e aí o índio não vendeu não só faz desculpa de eu chegar né é porque é porque o esculpa de eu não chegou pô a índio é do vendo aí é só quem desce aí é 200 real a rouba compra aí fazendeira 200 real a rouba tá bom ninguém quer né já estamos topados cadê a saca de leite não tem nenhum aqui mais acabou se foi só quem tem vaca de leite é esse meu rapazinho aqui esse não traz tá perdido só leva pra cabocada olha aí uma vaca de leite é não é só garrota tem até garrotinho bom da porra aí né é fiz aquela vaca lá ih é quando tem um bicho desse entendeu não porque não sei nenhum botou aí né agora é boinha de leite aquela lá Gabi olha lá olha a veia veia boa da porra é parece que é do maço tá este aí isso aí eu acho que tá no coxo e esses boiões aí sabe né trouxe nenhum hoje não cai com medo os caras vêm só olhar e conversar pra ver o preço pra ver se dá uma aumentada ou uma caída tem um negócio da porra ué derramando água aqui pareia de boi este é suja que o rapaz o filho aqui tá meio fraco os caras tão desanimados tchoo tchoo é uma vaca velha pareda ninguém sabe de quem é o dono quem é o dono dessa vaca é ele é não meu filho é o e essa boiada é sua também essa aí olha olha e esse garrota bezerrada é como é aqui olha esse boizinho é dois mil e quinhentos conto olha esse boi grandão aí dois mil e quinhentos e é dois mil ela é parida como é uma outra lá é sutira mas parece que já pariu alguma vez é mesmo daquele tamanho os homens desenrolados essa vaca ninguém sabe de quem é tem peito com força agora aí tem peito e era cinco mil e quinhentos é isso aí pessoal quem for inscrito se inscreva curta e compartilha que eu quero na vida eu não sei o que faz a diferença vamos cuidar vamos cuidar vir aqui tá meio devagar hoje chama na bota e manda boa